E aí papai noel fala aí rapaz cara do céu tomei um susto ali agora Ué o que aconteceu cara? Nossa tá uma situação feia aí na cidade Mas rapaz situação feia rapaz Como assim gente a minha webcam tá dando pra eu ver? Tamo ouvindo pessoal? Tamo ouvindo? Tamo ouvindo gente? Tá dando pra eu ver pessoal? O cara me matou do nada aqui vei Olha que cara louco gente O cara me matou e não fez nada viado Olha que cara perturbado cara, tava testando a webcam Tô amigo? Matar essa aqui rolando Foi? Tchau Tchau Tchau